Cognitivo é uma palavra relacionada à cognição, mas essa explicação não te ajuda muito. Então calma que no vídeo de hoje você vai aprender aqui comigo o que é cognitivo e de quebra o que é cognição. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e deixe um comentário aqui embaixo com o significado que você acha que esse termo tem. Para falar sobre o significado do termo cognitivo, é preciso entender o que é cognição. Essa palavra vem do latim cognoscere e que significa conhecer. É uma capacidade que uma pessoa tem de assimilar um novo conhecimento, de desenvolver emoções e como isso acontece. A capacidade cognitiva de uma pessoa é justamente isso, com qual rapidez e facilidade ela absorve um novo conhecimento, interpreta as situações que vive e desenvolve emoções e respostas comportamentais a partir disso. Esse processo de aprendizado envolve a atenção, a percepção, o pensamento e o raciocínio, e também o juízo e também a memória, além da imaginação e linguagem. Então ao ler ou ouvir cognitivo, ouvir essa palavra cognitivo, você já vai saber que ela está se referindo a capacidade do cérebro de aprender e processar informações usando tudo aquilo que eu acabei de falar, desde a atenção e percepção até a parte de memória e linguagem. O desenvolvimento cognitivo de cada pessoa é diretamente responsável pelo seu comportamento, aprendizado e relação com os estímulos que estão à sua volta. E nós vamos desenvolvendo essa capacidade desde o útero. Na psicologia, a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem de psicoterapia que busca tratar os transtornos psicológicos, como a depressão, trabalha também problemas de cognição que o paciente possa ter, quando ele interpreta as situações de maneira distorcida, que não condiz com a realidade. Na terapia, o psicólogo vai ajudar o paciente a ajustar o seu processo cognitivo, o modo como ele processa as informações e as situações que vive e o modo como ele responde a elas. Agora eu acredito que tem ficado fácil de entender, então conta pra mim, de 1 a 10, qual é a nota que você dá à sua capacidade cognitiva. Bom, eu vou ficando por aqui e eu te aguardo aqui nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!